Quer aprender a fazer uma blusa com cava americana e com um laço no decote? Vem comigo que eu te ensino! Olá, eu sou a Lucie Elda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Nesse vídeo, eu vou te ensinar passo a passo a modelagem e a costura de uma blusa com cava americana e com um laço no decote. Há algumas semanas, eu postei um vídeo aqui no canal e eu estava usando exatamente esse modelo. Uma inscrita pediu que eu ensinasse, né? Que eu trouxesse o vídeo com esse modelo e hoje eu estou atendendo esse pedido. É uma peça muito bonita, além do que a cava americana tá sendo uma das queridinhas do momento. Terminando aqui esse vídeo, comenta aqui abaixo se você já fez alguma peça com esse modelo e se você gostou do resultado. E agora, vem comigo, vamos acompanhar esse passo a passo. Bem, e aqui vamos pra modelagem de mais uma peça. Vamos fazer o molde aqui da blusa cava americana, né? Ou trapézio, como alguns chamam. E com um laço aqui na frente. Aqui, pra fazer esse molde, vamos precisar de uma base de blusa frente e costas, uma frente com pence de busto. Já fiz aqui a cópia da base e vou começar pela parte frente. Primeiro passo vai ser colocar aqui na lateral da blusa, na lateral do molde, uma folga de vestibilidade que vai ser de um centímetro. Essa base, ela é certinha no corpo, então, precisa acrescentar aqui essa folga pra ficar melhor aqui o caimento no corpo. Coloca um centímetro aqui, ó, até o finalzinho aqui da lateral. Agora, eu vou marcar aqui a tava. Pra marcar essa cava, eu vou medir aqui dois centímetros abaixo do ombro. E aqui, pra traçar a cava, eu medi dois centímetros aqui na curvatura do pescoço, na curvinha. Sendo dois centímetros abaixo da linha do ombro. Vou vir aqui com a minha régua curva, vou posicionar aqui, ó, nessa curvinha da cava e vou trazer em direção à marcação que eu acabei de fazer. Aqui, eu vou descer na lateral um centímetro. Só pra reabrir, pra baixar essa cava um pouco, ó. Um centímetro e já faço aqui a curvinha. Agora, eu vou medir aqui, vou marcar a abertura da frente, descendo dezesseis centímetros. E marcando meio centímetro aqui, ó, a partir do centro. Com a minha régua aqui de curva, eu vou fazer um leve, passando aqui, fazendo uma leve curva no final. Só pra deixar marcado aqui a abertura da frente, do centro frente. Feito isso, agora eu vou traçar uma reta da pontinha aqui da pence para o meio aqui dessa curva. Não precisa medir certinho, não. Mais ou menos aqui, ó. O meio. Traço uma reta aqui em direção à ponta da pence. Vou colocar a margem de costura de um centímetro. Um centímetro aqui na cava. Um centímetro aqui na barra também. E um centímetro na lateral. Essa parte aqui, ó, que eu estou passando a linha completa, foi a folga de vestibilidade. E o tracejado é a margem de costura. Agora eu vou recortar. Vou cortar também aqui, ó, nessa linha da abertura do centro. E também vou precisar cortar aqui nessa linha que eu fiz até a ponta da pence. A pence eu vou fechar e colar. Jogando o espaço aqui pro decote, justamente pra esse espaço servir como franzido que ela tem aqui na frente. Então, eu vou dobrar aqui e colar bem certinho a pence. Essa pontinha aqui eu posso retirar acertando. E esse espaço aqui eu vou colar um papel por baixo. Vou cortar aqui esse meio frente. que eu havia esquecido. E vou tirar aqui o excesso do papel. Com a minha régua curva, eu refaço aqui a margenzinha do decote. E agora eu já posso recortar. Esse espaço aqui a gente pode franzir, pode fazer uma preguinha também. Mas, eu vou fazer com franzido. Tá pronta aqui a parte frente, agora vamos pra parte costa. Parte costa, também vou colocar aqui o centímetro, que é da folga de vestibilidade. Vou fazer a cava, marcando da mesma forma que eu marquei na parte frente. Dois centímetros aqui do ombro. E fazendo aqui com a régua curva, o traçado da cava. E aqui eu marquei também um centímetro pra baixar aqui a curvinha da cava. E faço aqui o complemento dessa linha. Parte costa aqui tá pronta. Agora, eu vou colocar a margem de costura, começando aqui pelo decote. E eu vou colocando um centímetro, da mesma forma que eu fiz na parte frente. Coloquei aqui na cava, agora na lateral. E pra finalizar, eu vou colocar um centímetro de margem também aqui na barra. Parte costa aqui tá pronta. Agora, nós vamos pra modelagem da faixa do laço, que vai aqui no decote. Pra fazer essa faixa, eu vou dobrar aqui o papel. Dobrando aqui o meu papel ao meio. E vou fazer as marcações. Vou iniciar marcando aqui a largura de sete centímetros. Então, a partir da dobra aqui do papel, eu posiciono a minha fita. E faço a marcação dos sete centímetros de largura. Essa parte aqui é a que vai ficar no centro costa. Vou colocar aqui o comprimento, que vai ter a medida de oitenta centímetros. Faço a marcação aqui, ó, dos oitenta centímetros. E vou marcar a largura aqui da parte de baixo, que será de dez centímetros. Então, aqui partindo da dobra do papel. E eu marco também, assim, com uma certa inclinação. Pra já formar a pontinha aqui do final da faixa. Marquei aqui os dez centímetros. Agora, eu venho com uma régua e vou unir aqui, ó, esses dois pontos. Eu vou usar aqui o meu esquadro. Mas se você tiver uma régua bem comprida de mais centímetros, de um metro, por exemplo, fica melhor pra marcar. Então, eu marco assim até mais ou menos o meio. Encaixo novamente o esquadro. Até juntar aqui com esse ponto. E passo o traçado. Aqui, vai ficar nesse comprimento, tá? Então, como eu expliquei, se você tiver uma régua, né, com esse comprimento, fica até mais fácil. E aqui, eu vou só fazer aqui essa linha. Que é do finalzinho. E vou colocar a margem de costura. Aqui, eu vou colocar um centímetro de margem, porque vai ter uma emenda. Essa emenda, ela fica no centro costa. Por isso que eu coloquei aqui a margem. E sigo aqui, fazendo toda essa margem de costura, com a medida de um centímetro. Que é o que nós vamos precisar pra costurar, pra emendar aqui a faixa. Agora, eu vou fazer o corte dessa parte aqui da faixa. E também, dessa parte aqui das costas. Finalizado aqui o corte, ó. Das duas partes, frente e costa. E aqui, eu vou fazer a marcação para o forro. Essa parte frente, ela vai ser forradinha até a cintura. E pra não fazer outro molde, eu apenas venho aqui no molde frente. E faço uma linha marcando. Porque aí, depois, é só dobrar o molde e cortar o forro. Fiz aqui a marcação. Essa marcação, ela ficou aqui, ó. Com quatro centímetros e meio, acima da linha de cintura. E aqui, eu vou utilizar pra fazer o forro. Tudo pronto agora, com o molde, né? Frente e costas, e também a faixa. Agora, é só levar pro tecido, pra fazer o corte aqui da peça. Bem, e aqui, vamos ao corte aqui da nossa peça, né? A nossa blusa. Com cava americana e gola laço. Pra fazer essa peça, eu vou utilizar aqui essa seda. É um tecido bem molinho, bem escorregadinho. Mas, ele fica muito bem em outros tipos de tecido também. Em um viscose, num crepe, numa tricoline. Se você for iniciante, eu recomendo que você pegue um viscose, ou então, uma tricoline. Porque esses tecidos aqui, realmente, escorregam bastante. Vou usar aqui um metro e vinte. E, para o corte, essa parte aqui da faixa, ela vai ficar enviesada no tecido. Porque o caimento fica mais bonito. Vou tentar aqui tirar, né? Apesar que só tô com um metro e vinte. Mas, acredito que vai dar pra cortar aqui certinho. Eu vou utilizar também alfinetes. Porque esse tecido escorrega bastante. Então, nesse caso, é melhor utilizar os alfinetes. Vou fazendo aqui a dobra no tecido, né? E posicionando os moldes. A única parte que vai ficar diferente, realmente, é essa parte aqui da faixa. E, para o corte, essa parte aqui dobra no tecido escorrega bastante. E, para o corte, essa parte aqui dobra no tecido escorrega bastante. Se inscreva. 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 da peça. Bem, e aqui vamos pra montagem da nossa blusa. Eu já passei ferro aqui na tirinha de viés. Esse viés eu vou usar pra fazer o acabamento da cava das costas. E ele era uma tira assim aberta. Eu passei ferro dobrando ao meio. Já fiz esse mesmo processo com as faixas que vai servir pro laço do decote. Dobrei aqui ao meio e passei ferro. Porque esse vinco aqui que a gente faz com o ferro, ele é importante pra quando for colocar lá na peça não ficar retorcendo, né? Às vezes fica aquele tecido assim meio retorcido. Então, isso aqui ajuda bastante. São duas faixas dessa. Depois, eu vou costurar aqui fazendo a emenda. A emenda vai ficar no centro-costa. Então, eu já adiantei essa parte e vou continuar aqui com a parte da frente, ó. Costurando esse forrinho da frente na parte principal aqui da blusa. Esse tecido, ele é bem molinho, né? Com bastante caimento e ele desfia muito também. Por isso, em algumas partes é legal a gente utilizar os alfinetes. Aqui eu vou colocar assim, ó, direito com direito. Vou começar aqui fechando essa abertura do centro-frente. E no finalzinho aqui, bem no meio, eu vou prender com alfinete pra me ajudar aqui a passar a costura. Essa parte aqui você também pode colocar mais alfinetes ou alinhavar se você estiver fazendo com um tecido assim bem escorregadinho, tipo esse aqui. Vou trazer aqui pra máquina. Vou passar a costura com a margem só de meio centímetro. aqui bem no centro, né? Do meio frente, eu vou fazer piques, três piques pra soltar aqui esse tecido. e já venho aqui pra fazer uma costurinha de pés ponto rente, virando essa sobra aqui pro lado, ó, e passando uma costura aqui pro lado do forro. finalizado aqui o pés ponto rente, ó, ficou assim. Agora, eu vou fechar as cavas juntando aqui da mesma forma, ó, direito com direito. Vou colocar alguns alfinetes pra me ajudar também aqui com a costura e passar uma costura aqui na cava Depois de colocado aqui os alfinetes, ó, pra dar uma ajudinha, agora eu trago aqui pra máquina, vou costurar já as duas capas. finalizado aqui essa costura. essa parte mais curva aqui da cava, eu também vou fazer alguns piques e depois passar a costurazinha de pés ponto rente aqui, ó, também do lado do forro. eu já vou fazer esse processo aqui com os dois lados. passado aqui, ó, agora eu posso desvirar. Ficou assim. as duas partes aqui com o pés ponto rente fica pro lado do avesso, né, pro lado aqui do forro e agora eu vou passar aqui as duas costurazinhas pra fazer um pequeno franzido. esse espaço aqui eu vou franzir pra deixar com sete centímetros, porque é o mesmo espaço que tem aqui no molde, ó, juntando, gente, pra medir. junta aqui as duas partes e mede pra no final ficar com esse mesmo espaço aqui, nesse caso eu já medi e deu sete centímetros. então, eu vou passar aqui as duas costuras e fazer o franzido, que vai ser um franzidinho leve. se não quiser fazer franzido, dá pra fazer também pregas aqui, ó, ou duas preguinhas ou uma prega só, também dá pra fazer. mas no caso aqui eu vou fazer com um franzido, então eu vou aumentar aqui um pouquinho o ponto da máquina, vou passar as duas costuras e puxar a linha fazendo o franzido. passo outra costura aqui com a distanciazinha de meio centímetro. agora é só puxar aqui, ó, separando as duas linhas da parte da bobina. vou pegar isso aqui que fica melhor pra separar. separando aqui, ó, as duas linhas de baixo. agora eu puxo e faço o franzido, que é um franzidinho bem leve. vou medir aqui pra deixar com a mesma distância. certinho aqui, ó, com sete centímetros, é dessa mesma forma que eu vou fazer do outro lado. e aqui já tá certinho os dois franzidos. agora eu vou passar uma costura aqui formando uma barra nessa parte do forro. vou fazer duas dobrinhas aqui bem estreitas, imitando uma barra lenço e passar a costura. passei aqui, ó, ficou dessa forma. agora eu vou pra parte costa. aqui na parte costa eu vou começar costurando o viés aqui na cava. ó, o viés já tá assim passado ferro. eu venho aqui, posiciono assim fechado mesmo e vou colocar alguns alfinetes. uma coisa importante é esticar um pouquinho, ó, fazer uma leve pressão aqui no viés pra ele ficar bem retinho no final, não querer ficar assim, ó, embabadando. que essa parte aqui da cava, quando a gente corta ela fica completamente enviesada, ó. então ela fica bem elastizada. se a gente não colocar o viés assim, apoiando certinho, esticando um pouquinho, no final ela fica com aquele acabamento feio, bem embabadado. então eu vou posicionando assim, ó, puxando assim um pouquinho o viés. e aí depois é que eu passo a costura. agora eu vou trazer aqui pra máquina e vou passando a costura com a margem de costura normal aqui que eu deixei lá no... na hora do molde. finalizado aqui eu corto a sobra e agora eu vou jogar aqui esse viés pro lado e passar uma costurazinha de pés ponto rente. essa costura ela é muito importante pra deixar esse aqui bem retinho com acabamento bonito no final. passado aqui a costura de pés ponto rente, ó, ficou assim. agora aqui por dentro eu vou aparar essa sobra pra quando virar esse viés não ficar mostrando aqui nenhuma parte interna, ó. porque esse viés eu vou jogar aqui pra dentro e passar a costura rebatendo. então aí eu aparo essa sobra interna pra não correr o risco de ficar mostrando. tirado aqui o excesso, agora eu vou jogar aqui pra parte interna e vou passar a costura na bordinha aqui do viés. finalizado aqui ele fica assim, ó, a parte interna fica com duas costuras e aqui por fora fica só uma costura. mas depois que passar ferro ele fica com acabamento perfeito. vou fazer esse mesmo processo com o outro lado. bem, aqui depois de finalizado os dois lados aqui, ó, das cavas das costas. agora eu vou juntar aqui pra costurar a lateral. vou colocar aqui direito com direito da parte frente e costas, ó. aqui, direito com direito e vou passar a costura. essa parte aqui do forro eu gosto de costurar assim, ela passando pra parte de cima. depois eu pego só ela e dobro aqui por cima. porque fica mais fácil pra ficar certinho aqui esse encontro da frente com as costas. então aqui, ó, posiciono logo abaixo do pés ponto rente e já venho passando a costura. finalizado aqui essa primeira costura, eu pego essa parte aqui que é do forro, dobro aqui, ó, por cima. deixo bem certinho aqui e venho com a costura prendendo só essa pontinha do forro, né? finalizo aqui com retrocesso e ao desvirar ele tá assim, ó, bem certinho com essa partezinha aqui do forro embutida. eu vou fazer esse processo pro outro lado e também já vou passar lá no overlock essa lateral aqui e a barra. bem, e aqui eu já passei o overlock, agora eu vou pra colocação aqui da gola, né, do laço. vou começar aqui fazendo a emenda, juntando aqui as duas partes, direito com direito e passando a costura. ficou assim, ó, feito aqui essa emenda, eu vou colocar, eu vou apoiar essa emenda bem no centro costa. venho aqui, ó, na parte costa, faço uma marcação, fazer um pique pra marcar aqui o centro costa e venho aqui, ó, com a faixa, coloco a emenda no centro costa e passo a costura. passada aqui a costura, ó, agora eu vou marcar aqui o espaço de quatro centímetros, porque lá no molde eu deixei, rebaixei dois da parte frente como as duas da parte costa. então, juntando aqui tudo dá quatro centímetros, é esse espaço que vai ficar aqui, ó, é um espaço bem pequeno, só os quatro centímetros mesmo. faço a marcação aqui com o pique e aproveitando, eu já marco também aqui do outro lado, ó, pra ficar tudo com a mesma distância. fazer o pique também aqui marcando, que assim fica tudo igual. então, coloquei a parte costa, marquei os quatro centímetros e nesses quatro centímetros é exatamente onde eu vou encaixar aqui a frente. vou encaixar aqui a parte frente e também vou passar a costura pra prender aqui, né, a parte, a frente da blusa na faixa. costura costurei aqui, ó, ficou dessa forma aqui é a parte de fora, ó, o centro aqui, né, com a ponta pra fazer o laço, os quatro centímetros e aqui a parte costa. agora eu vou virar aqui e vou costurar a outra parte frente, também na marcação aqui que eu já havia feito. colocar aqui certinho e passar a costura. cor dessa forma, ó, partezinha aqui da gola. vou virar aqui pro direito da peça. ficou dessa forma aqui. e agora eu vou vir aqui costurando a partir da ponta aqui dessa faixa. vou dobrar aqui e vou prender com alguns alfinetes pra ajudar aqui na costura. e chegando aqui nessa parte, essa partezinha aqui que é da blusa vai ficar dobradinha aqui, ó, dentro da gola, dentro da tira, né? e eu vou continuar colocando alfinetes, ó, encaixando bem certinho, sempre com cuidado pra não ficar nada retorcido, eu vou continuar colocando os alfinetes. eu vou colocar alfinetes aqui até passar desses quatro centímetros aqui, ó, até chegar na parte costa. aqui pra parte costa já verifico também aqui, ó, pra deixar certinho a emenda com a emenda de baixo. mas eu vou costurar mesmo só até passar um pouquinho aqui, ó. só até pegando aqui, entrando um pouquinho para a parte costa. então vai ficar dessa forma, ó. e aqui eu venho costurando. posso começar aqui da parte de baixo, mas posso começar aqui de cima também. e eu vou começar aqui dessa parte costa, que vai ficar mais fácil pra passar. vou começar aqui da parte de baixo. costura, vou retirar um pouco desse excesso, ó, aqui nos cantinhos. e agora é só desvirar essa tira. então vou começar aqui, ó, do finalzinho. com a mão mesmo eu venho aqui, é, desvirando. e aí vai ficar dessa forma, ó. vou fazer esse mesmo processo lá com o outro lado. veja que tudo aqui fica embutido. e essa partezinha que vai ficar aberta aqui, eu tanto posso fazer uns pontinhos à mão, eu vou preferir fazer pontinhos à mão, como também pode passar uma costurazinha aqui na máquina. então eu vou repetir esse processo agora, aqui pro outro lado. o 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 outro lado. Aqui, ó, ficou dessa forma. Essa parte aqui, eu vou preferir fazer com pontinhos à mão, mas aí é bem simples, é só dobrar aqui, ó, certinho, e passar uns pontinhos de, tipo, um alinhavo pequenininho aqui, porque assim fica tudo embutido, sem nenhuma costura à mostra. Agora, eu vou aqui pra parte da barra, passei o overlock, mas eu vou virar assim, ó, duas vezes, porque o acabamento fica mais bonito. Então, eu vou virar aqui a largurazinha do overlock duas vezes e passar a costura. Finalizada aqui a barra, ó, ficou assim. Agora, eu vou tirar as pontas de linha, passar ferro bem certinho, e também fazer essa parte aqui com os pontinhos à mão. E volto pra mostrar essa peça pronta e vocês acompanharem o resultado como ficou. Bem, aqui está o resultado final da peça, já com os acabamentos, passada ferro. Vou virar aqui a parte costa, pra vocês acompanharem, ó, como ficou a cava. Essa parte aqui da frente, se você gostar ela mais cavada, você pode tirar um pouquinho lá no molde. Eu não gosto de cava americana muito decotada, mas se você gostar, você pode tirar um pouco aqui lá no molde também, que fica certinho. Amei esse resultado, principalmente aqui o laço do decote. E uma dica é que você pode usar também esse molde pra fazer vestido, né? Você tendo já esse molde pronto facilmente, você acrescenta aqui no comprimento e transforma em um vestido. Se você gostou desse conteúdo, se foi útil pra você, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilha também esse conteúdo pra mais pessoas. E se quiser continuar recebendo novos vídeos, sendo avisado dos novos vídeos, ativa também as notificações. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo! Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo!